Gente, existe uma glamorização do sofrimento. As pessoas tratam o sofrimento hoje em dia como algo cult, chique, é bom sofrer. Será que é mesmo? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Sofrimento. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas glamorizando, achando o sofrimento massa. Ai, é bom sofrer. Como é bacana sofrer. Porque é como se a pessoa fosse um mártir. Eu estou sofrendo, principalmente dentro das igrejas, principalmente dentro da igreja evangélica. Eu vejo pessoas que, por exemplo, estão ferradas, tomando remédio controlado, não dormem faz muito tempo, mas viram para você e falam, mas eu estou feliz, eu estou muito feliz assim. Como que a pessoa está feliz sem conseguir dormir, tomando medicamento, quase em depressão. Eu não sei que felicidade é essa. Eu tenho uma felicidade, porque eu tenho saúde mental. Porque eu realmente durmo bem, acordo bem, estou de bom humor, eu passo por problemas, mas não é 24 horas. Eu já tive problemas sérios com depressão e hoje ela está administrada. E hoje ela está sob controle, digamos assim. Mas eu não fico sofrendo 24 horas. Eu tenho paz. Eu, por exemplo, consigo gravar esse vídeo tranquilo, em paz, com a cabeça no lugar, com a mente arejada. Ou as pessoas que sofrem, que ficam tomando remédio controlado, que estão doentes, dependendo disso, elas estão sofrendo. Mas para elas, aquilo é felicidade. Porque elas não experimentaram a felicidade de verdade. A Bíblia fala que Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Você tem noção do que é uma paz que passa, que vai além, que você não consegue raciocinar que paz é essa? Ela excede todo o entendimento. Você está com um problema sério, grave, e você está em paz. Você está passando por algumas dificuldades, algumas coisas, mas você está em paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Não quer dizer que você não tenha problemas, mas quer dizer que você enfrenta os problemas em paz. Sabendo que Deus está contigo. As pessoas que estão sofrendo, que estão em depressão, tomando medicamentos, elas geralmente falam que estão felizes. Porque se elas disserem, principalmente dentro da igreja, que elas estão sofrendo, mesmo estando dentro da igreja. As pessoas, as outras, vão dizer que ela está com demônio. E aí vamos combinar que uma pessoa que está com um monte de problema, que não dorme, que está à base de remédio, que está quase em depressão. Ela não tem um demônio. Ela tem uma van de demônio dentro dela. Ela tem basicamente o forroque lotado de demônio dentro dela. Se fosse assim, não é. Doenças são químicas também. Doenças não são só espirituais. Existem as doenças espirituais, mas existem as doenças físicas também. Bem, quer dizer que se eu pegar uma gripe, eu estou com demônio. Então, se eu tiver uma AIDS, eu estou com demônio. Gente, nem tudo é o demônio. O problema é que a religiosidade vê tudo como o demônio. Como é que essa pessoa, que está dentro da igreja, vai dizer que está em depressão? Que não está bem? Se aí as pessoas vão dizer, mas ela não tem Deus? Como se os grandes homens da Bíblia não tivessem crises. Como se os grandes homens da Bíblia não passassem por problemas. Como se eles não tivessem dificuldades, enfermidades. Como se eles não tivessem passado pelas coisas que nós passamos. A Bíblia fala que todos nós enfrentamos dificuldades. Tanto que Deus fala, no mundo tereis aflições. Porém, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, você pode ter aflição. Você pode passar por problemas. Você pode adoecer. Desde que você saiba que essa doença, isso tudo não vai te matar. Nem vai te frear. Eu lembro de uma passagem que Jesus foi ao velório de Lázaro. E o velório é algo que está meio que definitivo. Não há mais solução para um velório. Mas quando Jesus chega no lugar, até um velório tem solução. Não é que ele ressuscita Lázaro e acaba com o velório? Ele simplesmente manda retirar a pedra e fala. Lázaro, vem. E aí Lázaro sai. Depois de três dias enterrados. Só Jesus pode fazer isso. O problema é que também as pessoas não falam que não estão bem. Porque elas acham que estão chateando a Deus. Elas acham que falar que tem um problema. Ou elas acham que falar que estão mal. Deus vai ficar muito chateado com elas. Porque afinal, elas servem a um Deus que se chateia com qualquer coisa. Qualquer coisa quer jogar as pessoas no inferno. Eu sirvo a um Deus que me ajuda. Eu sirvo a um Deus que eu posso falar para ele. Pai, eu não estou bem. Porque eu sirvo ao Deus original. Ao Deus da Bíblia. Esse Deus que essas pessoas servem, eu não sei que Deus é esse. Mas não é o da Bíblia. Se fosse, e se essas pessoas realmente conhecessem a ele. Elas falariam que não estão bem. Porque elas saberiam que é nele que está a solução do problema. Então, quando a gente fala, a coisa se resolve. É por isso que a palavra de Deus fala. Se confessares os teus pecados. Mas não é só pecado, gente. Se confessares as tuas dificuldades, as tuas angústias, os teus pecados. Serás curado. Ou seja, quando a gente fala para Deus. Pai, eu não estou bem. Ele pode entrar com provisão. O cego, quando se encontrou com Jesus. Jesus perguntou para ele. O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que o cara era cego? Jesus sabia. Mas ele queria saber do cego. O que é que você quer que eu faça por você? Nós precisamos falar para Deus. O que é que nós queremos que ele faça por nós? Porque vai que eu estou em depressão, mas eu estou feliz. Eu me apeguei a essa depressão. Não quero me livrar dela. Deus também não vai te livrar. Ele vai respeitar. Mas se eu falo para ele que eu quero me libertar. Aí sim. Ele vem e liberta. Resumindo o vídeo. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. E Deus é o nosso melhor amigo. Ele tem interesse em nos curar. Ele tem interesse em nos ajudar e nos libertar. Mas para isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com ele e falar para ele aquilo que nós precisamos. Por isso, se Deus chegar para você ou quando ele chegar para você e disser que queres que eu te faça? Fala para ele. Porque ele vai fazer. Bem, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.